Um filme que foi uma surpresa, eu estava curioso por ele, mas eu sinceramente não esperava por isso, então eu acho que é um filme que pode surpreender muitas pessoas ainda, e se você está curioso para saber sobre esse filme, fica aqui no vídeo. Eu Me Importo, filme de suspense original Netflix, dirigido e escrito por Jay Blakeson. Na história, nós acompanhamos Marla, uma golpista que trabalha como cuidadora legal de idosos, onde na verdade o seu interesse está em roubar os bens das suas vítimas, até encontrar uma que não é bem o que parecia ser, o que bota a sua vida e de sua esposa em risco no meio de um esquema perigoso. Esse filme me chamou muita atenção pelo trailer, tanto pela história que é bem inusitada e eu acho bem criativa, mas também por no elenco terem como protagonista a Rosamund Pike, que inclusive foi indicada ao Globo de Ouro de 2021 por conta desse filme aqui e que também está visando o Oscar de 2021. Para quem não sabe, ela já trabalhou em Garota Exemplar, que é um filme que eu adoro, inclusive eu acho que dá para ter uma crítica aqui no canal, o que vocês acham? E na direção e roteiro, como eu já falei, nós temos Jay Blakeson, que dirigiu também A Quinta Onda, que é um filme que eu tenho crítica aqui no canal, se vocês quiserem eu vou deixar o link aí no card, ou na descrição e também no comentário fixado. E amigos, é muito bom quando você está animado para um filme e ele atende as suas expectativas. Eu diria, inclusive, que ele é um dos melhores filmes originais Netflix que eu já vi e vocês já vão entender o porquê. Vamos começar falando do roteiro, que eu acho que é a parte do filme onde ele chama mais atenção, que é em como ele conta essa história. Aqui a gente tem um suspense onde não tem um lado bom e um ruim. Na verdade, os dois lados ali, tanto da protagonista como o do vilão, são ruins. E é muito interessante como o filme vai ressignificando isso o tempo todo. Apesar da personagem da Marla ser egoísta e estar completamente errada no que ela está fazendo, o outro lado do vilão também é ainda pior que ela. Então a gente vê aqui o tempo todo dois lados completamente egoístas tendo uma briga de interesses. E é muito interessante como nisso o filme faz um comentário meio que num tom de crítica ao sonho americano, que é aquela coisa meritocrática de se você correr atrás dos seus sonhos você consegue, é só você permanecer no caminho certo. E na verdade, o filme tem uma visão bem crítica e dura sobre isso, mostrando que isso é só meio que uma papagaiada de quem está no poder fala, e que você, para subir nesse estilo de vida, nessa sociedade que a gente vive, geralmente as pessoas recorrem a esquemas que não são lá tão éticos assim. E nisso o filme expõe esse lado muito ruim da ambição, que é a ganância. A gente não consegue torcer para nenhum dos dois lados aqui nesse filme, mas tudo que vai acontecendo tem sempre umas reviravoltas tão absurdas, que a gente vai querendo ver até onde o ser humano consegue chegar, tudo por conta de dinheiro, e é um filme que mantém a nossa atenção de uma forma incomodamente divertida. A direção do filme também é muito inteligente, o filme tem uma edição que é dinâmica, com cortes rápidos, e a câmera está quase sempre em movimento. Tem muitos momentos que tem até um pouco de ação no filme, que são bem tensos, e isso mantém o ritmo do filme muito envolvente durante essas duas horas. A câmera conduz a gente de uma forma muito intrigante, às vezes ela dá importância para mostrar alguns detalhes, que só vão fazer mais sentido mais lá para frente no filme, mesmo que às vezes seja de uma forma bem sutil, e isso é uma coisa muito inteligente que a direção faz junto com o roteiro. E no meio dessa meio que sátira que o filme faz a essa ambição por dinheiro, o filme tem um tom de humor que é muito bem colocado. É um tipo de humor que em suspense funciona muito bem, se for feito bem feito como foi feito nesse filme, que é um humor ácido, que é muito parecido com o que a gente já viu em Fargo, por exemplo. Algumas cenas até geram um humor, mas a situação em si, ou o que os personagens estão falando, é tão horrível que a gente fica se sentindo mal de achar engraçado. Um exemplo que eu vou dar é uma cena onde tem um tiroteio dentro de um asilo, e um dos personagens sem querer acaba atirando num balão de oxigênio, e esse balão vem na cara dele. É uma situação que é tão exagerada que soa engraçado vendo, mas também gera um desconforto por ser violenta. É mais ou menos esse sentimento que a gente tem durante todo o filme. A trilha sonora também foi uma coisa que me chamou a atenção, em alguns momentos tem uma música eletrônica que deixa o filme com uma pegada energética, que combina também com o ritmo da montagem do filme. No elenco, como eu já falei, a gente tem a Rosamund Pike, que faz a protagonista aqui, que é a Marla. Tem uma coisa nela que ela pega um pouco do garoto exemplar, que muitas vezes a gente fica olhando pra cara dela, tentando imaginar o que ela tá planejando de fazer de ruim, e isso adiciona muito pra personagem aqui desse filme, e é de longe a melhor atuação aqui, não é à toa que ela tá sendo indicada pro Globo de Ouro. A gente tem também a Isa Gonzalez, que faz aqui a esposa da Marla, e ainda o Chris Messina, e também Peter Dinklage, sim, da série Game of Thrones, e que também é uma das atuações que mais chama a atenção aqui no filme. Tem algo meio cômico que o filme deixa subentendido ali nele, e que faz um contraste com a personalidade dele, e a forma como ele age, que entra naquele humor do filme que eu falei, que a gente se sente incomodado, e é um outro ator que as suas características complementam bem o personagem do filme. E pra completar, o filme tem um desfecho que a gente não espera, como todo bom suspense. É um filme que tá o tempo todo surpreendendo a gente, e que usa esse desfecho também pra reafirmar a crítica dele ali, sobre ambição e ganância. Enfim, amigos, como eu falei, ele é um dos melhores filmes originais Netflix, que eu já vi pelo menos, eu sinceramente fiquei bem surpreso com ele, e eu não tava esperando que seria um filme tão interessante assim, geralmente acontece muito desses filmes da Netflix, terem umas ideias que são genéricas, ou tem propostas interessantes e acabam indo pro genérico. Felizmente não é o que acontece com esse filme, ele tem uma história que é muito criativa, com uma direção envolvente, e também, ao mesmo tempo, é um filme que diverte muito. Então, com certeza, eu recomendo, Eu Me Importo. Então é isso, se você for assistir, ou se você já assistiu, Eu Me Importo, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Esse vídeo só tá sendo possível graças ao apoio de pessoas como a Cintia Lima de Araújo, o Renan Andrade, e de várias outras que apoiam o canal lá no projeto do Apoia-se. Então, considere você também se tornar um apoiador do canal. E se você ainda não conheceu o canal, se inscreva, ativa as notificações, porque tem críticas de filme aqui toda semana, e também manda o canal pros seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.